Agora a gente fala da campanha nas cidades da região norte com a Isabela Corrêa. Como é que vai funcionar por aí, Isa? Por aqui, Lucas, a vacinação começa nessa segunda-feira em várias cidades aqui do norte do estado. Eu destaco aqui no norte a cidade de Aragua do Sul, que tem um público-alvo estimado em mais de 11.500 crianças. Lembrando que a vacinação na cidade é destinada para crianças de até 5 anos de idade. E há uma especificação diferenciada para aquelas crianças que são um pouco menorzinhas, bebês de até 1 ano de idade. É um outro tipo de vacinação, mas também está disponível lá na cidade. Em Aragua do Sul, como é que vai funcionar esse processo de imunização das crianças? Ela será feita em todas as UBSs do município e também na sala de vacinação. O horário vai variando de acordo com cada unidade. Então, a indicação é que você, morador de Aragua do Sul, consulte no site do município qual é o horário de funcionamento da sua unidade básica de saúde mais próxima da sua casa ou também do seu trabalho para levar o seu filho, né? Para receber esse imunizante, que é muito importante. Também no dia 8 de junho está previsto o dia D de vacinação contra poliomielite. Vai ser disponível lá no centro da cidade. E quando chegar mais perto da data, a gente passa certinho o local e horário de vacinação que ainda não está estipulado pela prefeitura. No Planalto Norte, nós também temos o início da vacinação no município de Mafra. Ela vai acontecer nas unidades básicas de saúde também, que ao todo tem 11 salas de vacinação. Lá em Jaraguá, lá em Mafra, igual em Jaraguá do Sul também, cada uma com seu horário específico e a indicação é a mesma, de consultar por telefone ou também pelo site da prefeitura ou esse horário de atendimento em cada unidade básica de saúde. Lá na cidade, então, a vacinação começa hoje e segue até o dia 14 de junho com essa campanha muito importante. O horário fixo é das 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Mas há exceção, tá? Porque tem algumas salas de vacinação que atendem até às 8 horas da noite. Então, por isso, aquela dica de ligar ou entrar em contato com o município através do seu site. É uma vacinação muito importante e pode ajudar essas crianças a terem uma vida ainda melhor contra essa doença. Os outros municípios aqui da região ainda não anunciaram se começam também hoje essa campanha de imunização ou se acontece ao longo da semana. A gente vai seguir acompanhando mais detalhes e atualizando sempre aqui no nosso SC Noir. Eu volto.